Quais são os ingredientes do bolo do sucesso? Pois é, quando eu resolvi escrever o livro Sucesso no Acoco, por acaso, é simples, mas não é fácil, está aí, o primeiro de 42. Então, eu fui estudar com ciência isso, né? Aí eu cheguei à seguinte conclusão, que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, nem só com leite. Gente, cada um desses é um ingrediente necessário, porém não o suficiente. Então, eu levei essa ideia para o sucesso. Então, eu estabeleci o bolo do sucesso, que tem os seis ingredientes. O primeiro é a autoestima, é você aprender a gostar de você. Se você não gosta de você, ninguém vai gostar de você. E se você não gosta de você, você não pode oferecer amor para ninguém. Se você não tem amor próprio, como é que você vai ofertar uma coisa que você não tem? Então, tudo começa com você mesmo, você é o número um. Você tem que aprender a cuidar de você, que aí você vai ter tempo para cuidar dos outros. Let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Conhece a frase? Bonita, né? Então, primeiro tem que cuidar de mim. Aí eu ensino como é que, por sorte sua, a autoestima, ela não está montada em cimento, nem em pedra. Ela é montada em linguagem. Do mesmo jeito que a foi criada linguisticamente, ela pode ser recriada linguisticamente. Segundo é a comunicação, o poder da comunicação. Quem que é o melhor advogado da sua cidade? Você que está nos assistindo. Não é quem sabe mais leis. É quem se comunica melhor com os juízes, com os jurados, etc. Entendeu? Então, a comunicação dá um poder enorme. Você pode ser brilhante, mas se você não sabe nem cumprimentar o vizinho, você vai ficar lá com o seu conhecimento esquecido. Então, as pessoas que têm sucesso na vida, elas se comunicam bem. E você não vai num berçário e fala assim, aquele ali vai ser um bom comunicador, aquele não vai, aquele não vai. Comunicação é uma coisa que você pode aprender, qualquer fase da vida. Então, eu ensino como é que foi. E depois eu escrevi livro só sobre comunicação. Terceiro é a meta, saber estabelecer meta. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Não é verdade? Então, você tem que decidir, a priori, onde você quer chegar. Porque senão, você não tem para... E para saber onde você está indo, você tem que saber de onde você está saindo. Você me liga e fala assim, como é que eu chego aí? Eu pergunto, onde é que você está? Você fala, não sei. Então, eu não posso te orientar, como é que você chega aqui? Se você vai norte, se você vai sul, se você vai leste, se você vai oeste. Primeiro, você tem que saber onde você está para saber onde você quer ir. E ver como é que faz. Aí vem a atitude. A sua atitude determina a sua altitude na vida. Tem pessoa que logo, logo fica famosa, começa a desrespeitar os outros. Achando que todo mundo tem a obrigação de conhecer aquela pessoa como famosa. É o contrário. Eu acho que quanto mais conhecido você é, mais humble, mais humilde você devia ser. Porque é um privilégio para você estar tendo. Aí vem, nós estamos falando da autoestima, estamos falando da comunicação, estamos falando das metas, estamos falando da atitude. Aí vem o trabalho. O único lugar que eu conheço que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Concorda? É. Sucesso é com essa, trabalho é com ter. Por outro lado, trabalho sozinho traz sucesso. O operário de fábrica trabalha a vida inteira e aposenta com salário mínimo. Você tem que aprender a trabalhar de uma forma inteligente. que é diferente. Então eu mostro que as pessoas que ganham na vida, que são bem-sucedidas, trabalham alavancando. Se você me pedir para derrubar uma porta, eu não sei. Mas se você me der um pé de cabra, eu com um dedinho derrubo. Eu vou alavancar. E, finalmente, a ambição. O japonês tem uma palavra chamada kaizen. Kaizen, que é uma filosofia. A palavra kaizen quer dizer hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Ou seja, em outras palavras, a palavra kaizen em japonês quer dizer melhora a contínua. A palavra kaizen trouxe o Japão em 1945. Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. 40% do Japão destruído. Hoje está entre as três primeiras per capita no mundo moderno. Então, como é que veio de lá até aqui? Com uma filosofia de vida. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É a palavra kaizen. Melhora contínua. Certo? Então, quando a pessoa fala assim, eu não quero mais nada na vida, está na hora dela ir embora. Se você cansou de trabalhar para você, trabalha para os outros. Você pode fazer trabalho voluntário, vai fazer alguma coisa. Mas a ambição tem que ser uma coisa saudável. Não é uma coisa doente. A não ser que você vai prejudicar os outros com a sua ambição. Aí é diferente. Enquanto você não está prejudicando ninguém, você está praticando a ambição do kaizen, por exemplo, para a melhora contínua, só faz bem para você ir para o mundo. As pessoas julgam as outras cada vez mais. Hoje em dia tem, inclusive, a cultura do cancelamento, muito frequente nas redes sociais e tal. Como é que você lida com o julgamento feito a seu respeito pelas outras pessoas? Nós somos julgados por quatro coisas. Nós somos julgados primeiro pelo que a gente faz. Você vai em uma festa, você pode marcar no relógio. Você começa a conversar com alguém, não vai demorar dez minutos. A pessoa vai te perguntar, o que você faz na vida? A que você se dedica? Não é verdade? É. E a resposta pode ser, se você perguntar para um pedreiro o que você faz na vida, o pedreiro fala, eu coloco um tijolo em cima do outro. Mas tem um pedreiro lá que eu pergunto a ele, o que você faz na vida? Ele fala, eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo. Esse cara não vai ser pedreiro durante muito tempo, porque ele não vê ele colocando um tijolo em cima do outro. Ele vê ele construindo o Maracanã. Então, o que você faz? Ele constrói o Maracanã. Está lá igualzinho os outros. Só que os outros estão colocando um tijolo em cima do outro e ele está construindo o Maracanã. Olha que bonito. Então, primeiro, você é julgado pelo que a gente faz. Segundo, você é julgado pela sua aparência. Tocou a campainha, você abriu a porta. É um indivíduo com uma batina preta, um colarim branco, uma bíblia debaixo do braço, pode ser até ladrão. Mas até que se prove o contrário, você vai pensar que é... Um religioso. Tá bom, você está numa pista, você está numa estrada. Você olha no retrovisor, está vindo o carro da polícia. Eu vou com aquele negócio rodando, a sirene ligada e pedindo você para encostar. Você vai achar bom ou vai ficar nervoso? Não é confortável. Pode ser até um ladrão, não pode? Pode. Passando por polícia? Mas a princípio é a polícia. Por que eu fiz errado? Foi? Então, você é julgado pelo que você faz, você é julgado pela sua aparência. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém vai ter nenhuma objeção contra você. Não vai saber se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou alguma coisa, falou besteira, você não tem jeito de voltar atrás. Uma vez que a palavra é lançada, é como uma flecha, ela não volta. Você agora é responsável por ela. Cuidado com o que você fala, porque enquanto você não falou nada, você não está se comprometendo com nada. E quarto, como você diz o que você disse? Olha que bonito. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que você se expressou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que ele obteve? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que ele roubou? Olha só. Eu pego uma frase. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu fiz ela em cinco significados diferentes, dependendo de onde eu coloco a ênfase. Só de mudar a ênfase, eu mudo o significado da frase. Então, o que você diz e como você diz o que você diz. É muito importante. O cantor é mais importante do que a canção. Você tem uma canção que você gosta, cantada pelo Roberto Carlos, que você gosta. Quando ele canta aquilo, toca o seu coração. Aquela mesma canção, cantada por um cantor que você não gosta, não toca o seu coração. Mas você é uma pessoa muito ousada, um palestrante ousado, um professor ousado. Você fala que o colesterol não é importante. Por exemplo, todos os médicos falam que o colesterol tem que estar em 200, 199. Toda hora reduzem o número, vai acabar em 20. Quando eu comecei... Você é muito corajoso, Nilo. Eu sou até um certo ponto, mas... Quer dizer, é claro que você estuda para ser corajoso. Eu publiquei um livro sobre isso, entendeu? Publiquei um livro sobre isso, mostrando, dou aulas sobre isso. Pois é, você forma... Eu fui já uma vez na sua aula para médicos, para aulas de pós-graduação. Tem um monte de gente formada. Quantos alunos você tem formado? Quantos médicos você tem formado? Eu já treinei tudo, com as minhas viagens. Mais uns 5 mil. Então, e você diz coisas muito fortes e nem sempre, e às vezes na contramão do que outras pessoas dizem. Eu estou sempre na contramão, infelizmente. Mas eu consigo... Tudo que eu falo, se eu precisar defender, eu estou pronto. Entendeu? Não é assim que eu falo por falar. Sim, eu não acho que você fala por falar, não é isso. Mas isso tem um custo, né? Ah, não, eu perdi todos os meus amigos na cardiologia. Não tenho nenhum. Todo mundo se afastou de mim. Eu sou o único cardiologista que fala que a estatina não é uma boa coisa. E adivinha quem lançou a estatina no mundo? Só falta me dizer que é você, porque foi você. Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a lançar a estatina. A Merck Sharpen Dome foi a primeira empresa. Eu era diretor médico da Merck. Eu estava lá. Você entendeu? Não era eu o responsável. A estatina foi capa da Veja, né? Como solução para os problemas do coração. Continuam pensando que é. Quando a Veja era a revista mais importante do Brasil. Continuam pensando que é. Mas fazer o quê? Eu vou continuar falando que não é. E você não toma estatina e seu colesterol está... Eu faço suplementação para aumentar o meu colesterol. Para aumentar? O colesterol é mocinho, não é bandido. Vou parar por aqui, senão isso aqui vai ficar muito profundo. Mas é isso. Mas você tem quantos anos, Laís? Eu vou fazer 79. E você está inteiraço, você não toma estatina, você não... Você gosta de fazer exames de sangue? Não, não gosto de fazer exames nenhum. Você faz check-up? Não, não faço check-up. Eu sei que está tudo certo. Você sabe pelo seu conhecimento médico ou pelo estilo de vida que você tem? Não, pela combinação de coisas. Pelo meu conhecimento médico, pelo que eu como, pelo que eu durmo, entendeu? Não, eu sei que o risco do meu é muito... O meu risco de ter infarto é praticamente zero. Não tem nenhuma calcificação. Entendeu? Índice de cálcio, zero. Então, não tem problema. Você é feliz? Não o tempo todo. Porque eu acho que feliz o tempo todo é no paraíso. E ninguém quer morrer para ir para lá. Parece que aqui é melhor do que lá. Porque você pergunta se você quer ir para o paraíso, dá para esperar? Você é sinal que ele acha que isso aqui é melhor do que lá. No mundo ocidental, né? Mas nós não estamos aqui para ser felizes. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão de vida. Entendeu? E se quiser felicidade 100%, 24 horas por dia, tem que morrer primeiro. Então, eu quero saber, para terminar, qual é a sua missão? Transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Muito obrigada por essa série de entrevistas. Realmente, foi ótimo para nós. Muito obrigada. E obrigado a vocês por assistirem.